Mais uma vez, mais uma vez, que faz pouco, acho que em outubro estivemos aqui para conversar sobre outro tema, sobre o tema da reforma trabalhista, então mais uma vez, reforço a alegria que é estar aqui na Universidade Federal de Segipte, para conversar um pouco sobre temas tão caros, que são os temas do trabalho, que são os temas do meu dia-a-dia. E de antemão adiando para vocês que esse material que eu boto, infelizmente, ou felizmente, acho que infelizmente para vocês, eu em geral não sigo, tenho enorme dificuldade de seguir o material. Mas como há uma lâmina no meio de 25 ou 26 que tem aí, e ao de tudo aqui é que tem a fonte menor, mas é que eu gostaria de reforçar, essa eu vou fazer questão de pontuar, que é uma referente, uma singularidade do serviço público, somente essa é a razão pela qual eu trouxe todo o material. Deixa eu me apresentar, meu nome é Ricardo Carneiro, Ricardo José Vicente Carneiro, eu sou procurador do trabalho, para os colegas que não estiveram na outra oportunidade. Vim aqui conversar hoje sobre gestão pública e as novas, o título bonito, né? Gestão pública frente às transformações no mundo do trabalho. Mas grosso modo que a gente vai conversar sobre esse título significativo, quer não dizer até pomposo, nós vamos falar um pouco sobre as mazelas, as dificuldades da gestão pública, me parece que a maioria, se não a totalidade, dos colegas presentes aqui são gestores, quem não é gestor público, quem não é gestor público, quem é estudante da UFIS, quem está submetido a um gestor público, a atividade de um gestor público, quem não é gestor está submetido, ou seja, nós temos respeitosamente os sujeitos ativos e passivos dessa relação que nós vamos aqui apreciar. que é a situação da gestão pública, nesse contexto de relação de trabalho, tão complexa e, digamos assim, perpassada por uma série de modificações, que informam originalmente o direito do trabalho seretista, mas que por vir direta informa muito a atividade dos senhores, que são vítimas, ou digamos assim, beneficiados por uma boa gestão, no último caso, ou vítimas de uma má gestão em se tratando da segunda situação. Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação de trabalho, um pouco sobre as possibilidades, digamos assim, ao que se pode chegar em razão de vícios na gestão pública, as consequências mais ordinárias dentro do serviço público, e aí, nesse sentido, a gente vai acabar conversando um pouco sobre a situação do assédio moral dentro do ambiente de trabalho e a participação que o gestor público pode ter nesse tipo de situação. Pois bem, eu começo tratando e, nesse início, eu vou me esforçar, mas só vou me esforçar um bocadinho, para falar sobre as modernas relações de trabalho, ou a modernização das relações de trabalho, e aqui em uma linha muito geral. Grosso modo, o que aconteceu em todas as relações de trabalho, e que o serviço público, em alguns momentos, acredita que não vivencia, ou acredita que está fora desse contexto, é um enorme equívoco, é uma mudança de paradigma. O paradigma, até então, das relações de trabalho era o empregador fornece a contraprestação salarial e o empregado, e aí, por paralelismo de forma, o servidor público empresta sua energia de trabalho. Sob essa égide, sob essa visão, eu, por exemplo, me graduei e me apaixonei pelo direito do trabalho. Mas sou forçada a dizer que essa leitura da relação de trabalho sofreu e sofre permanentes reformas. Daí que a mais recente reforma trabalhista, ela é apenas mais um reflexo desse processo de, entre aspas, modernização. Em que consiste essa modernização? Grosso modo, até então, o que a pessoa que contratava buscava naquele que iria trabalhar era a sua força, a sua energia de trabalho. Se eu não me valho da sua energia de trabalho, azar o meu, porque o risco do empreendimento corre para mim e você está ali à minha disposição. Se você nada faz, eu é que não sou um bom gestor, e eu ainda não estou falando de gestor público. Essa perspectiva mudou. Na verdade, houve uma substituição de uma figura originariamente pensada como o homem que trabalha para a figura do homem barra mulher, e eu peço perdão por só fazer referência no material, a homem produtivo. Em outras palavras, em qualquer seara do trabalho, você passa a não significar nada se você não produz. E nesse sentido, já para tentar trazer a matéria para a seara do serviço público, uma das primeiras consequências do serviço público é o trabalho por metas, o trabalho por projetos. Todos aqui na Universidade Federal devem ter, em algum momento, se esbarrado em um, alguns ou muitos projetos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes, para eu me defender, para eu não correr isso. Tem algum aqui auditor fiscal do trabalho presente? Não? Então ótimo. Então dá para eu falar aparentemente mal, mas não vai ser mal não. Eu vou falar bem. Eu já fui juiz do trabalho e auditor fiscal do trabalho. Como procurador do trabalho, como juiz do trabalho, sempre trabalhei muito. Os auditores fiscais do trabalho trabalham muito. Então já coloquei no verbo presente, do indicativo que eles trabalham muito. Mas quando eu era auditor fiscal do trabalho, no final da década de 90, segundo quinquênio da década de 90, 95 a 2000, mais ou menos, não levei cinco anos lá não, mas nessas quebradas, não havia muito trabalho na atividade de fiscalização. Por que não havia? Porque a atividade de auditor fiscal do trabalho, grosso modo, àquela época, era uma atividade de serviço público puro. E o que eu chamo de serviço público puro? Eu tinha que desempenhar as minhas tarefas, tinha que cumprir o que na época situavam com 12 mil pontos de fiscalização, e como eu fazia esses 12 mil pontos de fiscalização, como eu quisesse. Então, por exemplo, quando eu fiz concurso para juiz do trabalho e procurador do trabalho, o pessoal pergunta, você tirou muitas férias da fiscalização do trabalho? Eu digo, não. Por quê? Porque eu fazia padaria, fiscalização de padaria, numa determinada área geográfica, e cumpria os meus 12 mil pontos e aí voltava para estudar. Então, nem férias eu precisava tirar da auditoria fiscal do trabalho para cumprir bem a minha atividade, cumprir os 12 mil pontos com sobra e prosseguir pelo resto do dia para poder estudar. Bom, essa é uma realidade que eu chamo de serviço público, entre aspas, não contaminado pela atividade privada. Hoje, por que eu disse que os auditores fiscais trabalham muito? Já é desde o início do século XXI, talvez finalzinho já da década de 90, os auditores fiscais passaram a trabalhar por metas e por projetos. Então, essa forma através da qual eu desempeava a minha atividade, que era legítima, ilegal, e que quase todos faziam a mesma coisa, hoje, nenhum auditor fiscal do trabalho pode fazer. O auditor fiscal do trabalho não vai na porta da empresa que ele quer fazer a fiscalização. Não. Ele vai na porta da empresa que ele recebe uma ordem de serviço. Geralmente, o grupo dele de trabalho é um grupo de trabalho direcionado. Então, por exemplo, ele durante o período vai fazer só mineração, ou só padaria, ou só bancos. Em resumo, ele está sempre trabalhando numa meta e em um projeto. Então, já é uma espécie de internalização de uma visão privada. Se isso vale para a auditoria fiscal do trabalho, isso também tem valido para as universidades. Observem como vocês têm os seus projetos e notem que o trabalho na universidade é um trabalho de difícil mensuração, porque vocês estão trabalhando com conhecimento. Mas, a respeito disso, há objetivos e há resultados que, quando vocês estão fixados num projeto, vocês precisam, em princípio, alcançar. Não é assim? Pois bem, mutantes e mutantes, essa é a realidade do trabalho. O trabalhador de hoje, ele deixou de ser uma figura humana. Em que sentido? As suas necessidades, isso dentro da perspectiva dessa mudança de trabalho. Ele deixou de ser considerado humano enquanto suas necessidades, enquanto suas necessidades, ele passou a ser alguém que precisa alcançar um determinado resultado. Então, aquela ideia de que o alinhamento do resultado empresarial ou do resultado do empreendimento é estranho ao trabalhador, só interessa à empresa, é algo que não vale mais. E isso, antes que vocês pensem que é figura de linguagem, é só a gente começar a entabular ou a relembrar determinados neologismos utilizados nas relações de trabalho. Quem é que, por exemplo, fala no dia a dia, por favor, cadê a empregada da empresa terceirizada? A gente não fala empregada da empresa terceirizada, embora não tenha nada de errado. É a empregada e o empregado da empresa terceirizada mesmo. Mas a gente fala o colaborador da empresa terceirizada, o companheiro da empresa terceirizada. Alguns não falam mais companheiro, mas por razões de política, de partidárias. Mas colaborador, todo mundo usa. É como se empregado e empregador fossem dois palavrões. Empregado e empregado, então, palavrão horrível. No ambiente doméstico, por exemplo, tem uma lei. A lei complementar que fala das empregadas domésticas. Ninguém chama de empregada doméstica. É a funcionária, a secretária, a minha parceira de trabalho, a minha joinha, a minha prima, até prima. Prima, estamos juntos. Hashtag, estamos juntos. Só não fala empregada doméstica. Porque é como se empregada doméstica fosse um palavrão. Você é cruel ao dizer empregada doméstica, quando ela é o quê? Empregada doméstica. Eu, por exemplo, quando dou aula em uma universidade privada, eu sou empregado, com muito apoio. Eu sou empregado. Então, existem essas singularidades. Por quê? Porque se quer comunicar o resultado, por trás dessa expressão aparentemente, politicamente correta, o que se busca é dizer, você também participa do meu resultado. E, nesse sentido, a gente vê trabalhadores, observem como os trabalhadores terminam sendo elevados a uma condição super-humana, tanto mais resultados eles alcancem. Então, por exemplo, tem um determinado projeto. Você atinge o resultado do projeto, você é o cara. Ele não atinge o resultado do projeto, ele é o problema. Lá vem o doutor Leonardo. Está cheio de problema. Aquele ali é cheio de problema. Nunca consegue atingir os resultados dos projetos. Não se leve em consideração, por exemplo, que ele pode estar com um problema de saúde, que ele pode estar, por exemplo, com a esposa esperando um filho. Não se leve em consideração nenhuma nuance. Nenhuma nuance da vida pessoal dele. É como se ele fosse uma náquina, cujo único objetivo é produzir resultado. Você não produz resultado, você não existe. E, dentro do ambiente de trabalho, isso gera, entre os próprios trabalhadores, uma espécie de competição perversa. Por exemplo, é aquele que produz mais, que começa a dizer, poxa, isso aqui eu faço, isso é super tranquilo. Quer dizer, para a maioria de nós. Porque, para Ricardo, não é muito comum, não. Ricardo é meio atrapalhado. Aí, na gente boa, mas meio atrapalhado. Aí, a sua forma de já ir destilando o seu veneno, para mostrar o quê? Entre os próprios trabalhadores, esses condicionamentos éticos vão deixando de existir. A pessoa deixa de valer pelo que ela é. Ela passa a valer pelo que ela produz. Então, a visão, por isso que eu fiz referência ali, a visão panótica criada a partir da atitude dos próprios colegas. Você não precisa de fiscal. O seu pior fiscal é o seu colega. Enquanto professor universitário, várias vezes eu fazia, mas fazia só para não ter recurso das minhas notas. Eu fazia o seguinte, pegava a prova do aluno e dizia, quem vai corrigir sua prova é o seu colega. E sempre os colegas atribuem uma nota pior do que a que eu atribuiria. Eu dava o espelho da prova e dizia, pode dar a nota. Aí o menino dava dois. Aí eu pegava, dava três e meio e dizia, obrigado, professor. Então você recebe o três e meio, depois do dois do lado, você fala, obrigado, professor. Agora você dá o três e meio, que é miserável. Na memória, olha que eu sou cidadão, era cajuano, recebi o título esse ano. Na memória, fala, veio da Bahia para infernizar a vida da gente. Aqui foi da Bahia para infernizar. Duvido que fizesse isso, se fosse lá, tomava logo uma muqueta do aluno. Começa a ter várias teorias da conspiração. Logo, esse ambiente que, por exemplo, se dá até no âmbito estudantil, no seio do trabalho, muito mais. Você pega um colega que não tem hierarquia em relação ao outro e disser, faça avaliação de desempenho do seu colega, tenha mais absoluta certeza que a avaliação dele, de regra, vai ser pior do que a avaliação que o chefe vai fazer, salvo se se tratar de um chefe com intuitos persecutórios. Então, o ambiente de trabalho modificou. A figura do empregado que está ali, ou do funcionário que está ali, para colocar a sua força de trabalho à disposição de uma dada atividade, essa figura, aos poucos, ela está se cair dentro, ela está sumindo. E está ganhando força uma figura que vale pelo que produz. E aí vocês dirão, ou poderão pensar, mas e o servidor público onde entra nisso? O servidor público, vejam, o servidor público é duplamente vilanizado na atualidade. Ele é vilanizado, primeiro, porque, grosso modo, ele é trabalhador. Ele pode até não ser empregado. Mas o servidor público, aí eu me incluo, nós somos todos trabalhadores. Então, enquanto trabalhadores, trabalhador e empregado é quase a mesma coisa. Então, no imaginário popular, a gente não presta. Para piorar, o servidor público tem a aposentadoria diferente. Não importa que o servidor público pague mais. Quem está no fosso, quer alguém para ajudar a subir. E se não subir, quer no mínimo o quê? Companhia. Se você não pode sair do fosso, tem coisa mais deprimente do que morrer no fosso sozinho. Traz um colega, um amiguinho, para poder partilhar a dor. Você fala, pô, a gente vai morrer. E aí, o que a gente faz enquanto isso? Rol um palitinho, um paroimpa, qualquer coisa. Você está ajudando a passar o tempo do sofrimento. Então, não imaginem que o servidor público está fora desse contexto. O servidor público está muito dentro desse contexto, de um contexto de vilanização da figura do trabalhador, com enormes, significativas consequências para o servidor. Mas eu vou adiantando um pouco mais a situação para chegar na gestão pública. Nas primeiras linhas sobre a gestão pública, onde é que entra a figura do gestor? O gestor público tem algumas singularidades na atividade dele que, digamos assim, o distinguem, com regra geral, da figura do empregador. Primeira coisa, o empregador é dado fazer tudo que a lei não proíba. Então, por exemplo, eu sou torcedor do Vitória. Digo isso agora tranquilo, porque o meu time não caiu para a Série B. Senão eu ia dar outro exemplo. Mas eu sou torcedor do Vitória e posso ser empregador. Sendo empregador, imaginando que o colega na ISSO seja Bahia, o ordenamento jurídico trabalhista me autorizaria, desde que eu ficasse de boca fechada e não dissesse isso para a NAISSO, porque senão seria uma despedida discriminatória, poderia dizer, NAISSO, você está fora da empresa. Você está despedido sem justa causa. Ele ia dizer, por quê? Eu posso dizer, por que nesse momento? Ou então, não quero dar um motivo. Sem nenhum motivo. Implicitamente ia dizer, porque eu estou afim. Ou porque você é Bahia. Não ia poder dizer que era porque ele era Bahia, porque senão a despedida seria discriminatória. Mas eu posso omitir o motivo e dizer, não preciso me justificar para você. Logo, alguns dos problemas muito graves que acontecem na relação de trabalho, por paradoxal que possa parecer, na seara privada, esses problemas se resolvem mais rapidamente. Então, digamos que Rose seja um funcionário e que eu estou afim de assediar. Eu quero que Rose saia, eu quero continuar trabalhando com ela, não. Não preciso assediá-la moralmente, assedio um pouquinho, não deu certo, rua. Resilição sem justa causa. E eu não posso fazer isso com o servidor público. Porque o servidor público, primeiro, eu estou adstrito ao princípio da legalidade. Então, em princípio, eu atuo dentro do espectro que a lei me der. Então, a minha margem de discricionalidade é infinitamente menor do que a margem de discricionalidade de um empregador privado, de um gestor privado. Segundo problema, problema sobre a perspectiva do gestor, eu não tenho controle sobre o vínculo profissional do servidor. O servidor não sai do serviço público quando eu quero. Daí que, por exemplo, quem quiser estudar o tema assédio moral, vocês vão ver que alguns dos exemplos mais cruéis de assédio moral acontecem no serviço público. Por quê? Porque é preciso muita força para você conseguir botar o servidor para fora. Ou pelas próprias pernas, ou através de algum tratamento que você venha disponibilizar. Por quê? Porque a forma de acesso, a via do concurso público como forma de ingresso, concurso público de provas ou de provas e títulos, ela é uma via de acesso que exige também uma via igual, formal, para a saída. Então, você tem paridade de forma. Se é difícil entrar, e é super difícil passar por recursos públicos, é difícil sair também. Então, o gestor fica, e aí surge um problema. Ele não tem como, em regra, pura e simplesmente, só fato, botar a pessoa para fora sem justo motivo, e ao mesmo tempo, aí vai a outra nuance da história, o mau funcionário, porque eu também não vou só demonizar o gestor público, o mau funcionário também se apoia na estabilidade. Eu tenho certeza que aqui na Universidade Federal de Sergipe, isso não existe. Então, a partir de agora, eu vou falar da Universidade Federal de Marte. Na Universidade Federal de Marte, chega notícia ao Ministério Público do Trabalho, por exemplo, que são feitas atas de reuniões de departamento. E que aí, por exemplo, isso é só lá em Marte. O servidor responsável por fazer atas, diz assim, vou fazer atas logo não, vou anotar, para depois fazer atas. Aí você vai, três horas de reunião, aquela reunião profícua, um monte de resultado, e você pergunta, meu filho, minha filha, anotou o quê? Nada. Não anotei nada. E como a gente vai fazer atas? Aí, se eu quiser, o senhor faz na sua casa. E aí, tem problema? Eu não sei mexer no computador. A pessoa, na hora de entrar no serviço público, sabe tudo, faz prova de informática, tudo. Mas, na hora que entrou, lá em Marte, aqui não. Na Federal de Marte, não sabe mais nada, desaprende. É como um passe de mágica. As pessoas começam a sofrer. É claro que, não quero também caricaturar problemas muito sérios. Eu falo, às vezes, um pouquinho, de forma caricatural, para a gente rir e tal, mas, para não quebrar, inclusive, a energia boa da música que a gente estava ouvindo. Mas, efetivamente, há situações absurdas. Pessoas, por exemplo, mas isso lá na Federal de Marte, que, por exemplo, alegam. Tem um problema sério, só que eu não consigo nem entrar no prédio da universidade. Só de entrar no prédio da universidade, tentam ter um pânico, uma fobia terrível pela universidade. Muita gente tem mesmo. Então, que fique claro que há pessoas que têm isso seriamente. Mas, há uns que têm essa fobia, mas você vai olhar no Instagram, está passeando na Universidade Federal de Saturno, e está lá, com um vinho bonito, uma comida gostosa na frente e atrás. Adoro ambientes universitários. Universidade Federal de Saturno, e ainda com a camiseta da Universidade Federal de Saturno. Ou seja, é uma fobia localizada. Um caso que é difícil para a medicina, psiquiatria, ou os psicólogos enfrentarem. Nesse tipo de situação, o gestor público se depara. E o grande problema é que, se por um lado ele não pode fazer mal, ou melhor, ele até faz, mas se ele não pode produzir os efeitos do mal que ele realiza, de forma tão imediata como faz no setor privado, ele também não consegue resolver problemas de forma tão imediata como se resolve no setor privado. Então, se anda numa corda bamba, numa linha muito tênue, numa zona gris, uma zona cinzenta, entre o público e o privado, que é o que se tornou a gestão pública. Outro problema grave. A gente analisou sobre a perspectiva dos servidores da Universidade Federal de Marte. Agora vamos analisar sobre a perspectiva dos gestores públicos de um modo geral. Comecemos pelo executivo. No setor executivo, a gente sabe, o poder executivo, nós sabemos, que quando um determinado partido político, seja ele qual for, e se vocês quiserem, vocês pensam na esfera federal, ou na estadual, ou na municipal, de qualquer município do estado ou fora daqui, mas, grosso modo, o que acontece no poder executivo? Troca-se a gestão política, trocam-se os gestores. E aí a pergunta que eu faço para vocês, e não precisam me responder, mas vocês mesmo tentam se responder implicitamente, quando vocês começaram, os que são gestores públicos, começaram na atividade, vocês conheciam essa atividade tão bem quanto conhecem agora? Imagino eu que não. Mas como um passe de mágica, na gestão pública, isso acaba tendo que acontecer. Então, muitas vezes, você tem um pessoal treinado, mas que é do grupo político, entre aspas, errado, e esse pessoal do grupo político errado tem que sair. porque diz, não são de confiança. Como se a confiança tivesse que ser uma confiança política, e não a confiabilidade, na maior parte dos casos, técnica. O que, especificamente, quando se trata de universidade federal, e aqui eu estou falando de Marte ou de Saturno, efetivamente, boa parte dos cargos de gestão são de gestão técnica, e não de gestão política. E eu me refiro nem à política partidária, eu me refiro até à política interna. É irrelevante qual grupo político dentro de uma universidade, ou dentro do poder executivo, dentro do poder judiciário, ou dentro do legislativo que você toma parte. A maior parte dos cargos de gestão são cargos técnicos. Mas, infelizmente, o que acontece? Não há uma vinculação necessária entre meritocracia e assunção a cargos de gestão pública. É bem verdade que isso tem melhorado. Isso tem melhorado por conta dos canais de denúncia, por conta da pressão que, muitas vezes, os próprios servidores exercem sobre o gestor ruim, mas o dado objetivo é que nada vincula o administrador público a escolher os mais qualificados para exercer a gestão pública. Ele pode fazê-lo e será um bom administrador, mas ele pode não fazê-lo. E nada impede que ele assim aja. Então, isso acaba tendo efeitos, produzindo efeitos deletérios na administração pública e na gestão pública. Na gestão da coisa pública. Outra singularidade da gestão pública. Vou até adiantar agora. Os três aspectos. Primeiro, a gente já viu o mix público-privado. Por exemplo, contam que lá na Federal de Marte, contam que as pessoas questionam, por exemplo, jornada de trabalho. Certa feita, estavam me questionando isso no ramo do Ministério Público. Não vai ser o meu, porque eu não vou dizer nenhum. É o Ministério Público da Previdência, se não existe. Então, já que a gente está inventando, vamos inventar também. O pessoal falando, poxa, jornada de trabalho é um problema. Quando a pessoa acabou de falar, fulano de trás, sai me apontando o dedo com um monte de gente. Eu só ouvi. Quando terminou de falar, eu disse assim, você cumpre a sua jornada nos termos da lei? É a questão? Não. Só fiz uma pergunta assim ou não. Você cumpre a sua jornada nos termos da lei? Eu estava, há algum tempo atrás, participando de uma inspeção pelo CNMP, não vou dizer a qual a instituição inspecionada, mas o que se buscava em uma dessas instituições era que, pelo menos, o órgão que estava sendo inspecionado fosse todos os dias da semana. Nem se estava cobrando jornada, não. Mas vai de segunda a sexta, diga que está vivo. Teletrabalho. Fala-se muito em teletrabalho aqui na UF. Fala-se muito. Ainda não? Mas fala-se muito no Poder Judiciário e no Ministério dos Líderes sobre teletrabalho. Teletrabalho é ruim, mas o teletrabalho é bom. Agora, qual movem o que está fazendo com que boa parte, eu estou reforçando, boa parte das pessoas defendem o teletrabalho é o medo de ter uma testemunha da sua falta de assiduidade. Porque, imaginem um caso fictício. Sou eu a pessoa do caso fictício. Eu não vou, no meu caso fictício, ao meu trabalho. Para que eu quero no meu gabinete quatro testemunhas de que eu não trabalho? Se eu der teletrabalho, estamos juntos no delito. Estamos juntos na coisa errada. Ou seja, o meu teletrabalho não tem uma finalidade. Teletrabalho é ruim? Não. Teletrabalho, por exemplo, não estrutura que não dê condições dignas a que o trabalhador execute sua atividade, é até um imperativo, é uma necessidade. Mas teletrabalho, como qualquer coisa na administração pública, está ligada à sua motivação. Por qual razão você quer o teletrabalho? Ah, eu quero por isso. Aí tem um motivo que atende ao interesse público. Ah, eu quero porque está muito ruim. O meu assessor está lá todo dia de manhã e de tarde, eu não apareço nunca. Ele nem sabe se eu sou homem ou mulher, se eu tenho cabelo comprido ou não. Meu nome é comum de dois, Jaci. Jaci, eu conheço homem e conheço mulher. Ele não sabe se é procurador ou procuradora. Outro dia ele assinou procuradora do trabalho. E, na verdade, Jaci é o procurador. Então, é o tipo da situação. Ou seja, você está utilizando o serviço público para a finalidade privada. Então, esse mix público e privado é necessário... A condição prejudicial é analise a sua condição de trabalho. Se você é um gestor, você dá bom exemplo enquanto gestor. Você cumpre os seus afazeres. Você é um modelo a ser seguido por aqueles que são geridos por você. E ser modelo não quer dizer estar lá do primeiro minuto ao último minuto da jornada de trabalho. Não. Mas você tem equilíbrio. Você sabe passar o serviço. Você sabe orientar o serviço. Você age, por exemplo, de forma polida com as pessoas que estão próximas de você no dia a dia do trabalho. O que é muito bonito. E com o artigo 116 da lei 8.112. E dizer que a pessoa não trata com polidez a clientela, que é o público. A fulano de tal atende ao público com grosseria. Então, como é que você, que é gestor de fulano de tal, como é que você lida com ele? Como você lida com o público? Baseado em que ele vai agir de forma de diferença? É 8.112. Só vale para ele. Para você, 8.112 não vale. Esse é um problema. Segundo problema. Gravíssimo. O que acontece se o empregador... A equibatista fez um monte de besteira. O que aconteceu com a equibatista? Na teoria, ficou pobre e ainda foi preso. Administrador público faz um bucaio de besteira. Regra geral. Gestor público. Na imensa maioria dos casos, até tem ido preso de vez em quando. Mas, regra geral, ele fica pobre. E não observe. Quem está preso é porque cometeu crime. Mas não porque foi mau gestor público. A equibatista, se fosse apenas um mau gestor privado, fica pobre. O gestor público, se apenas for ruim, não fica pobre. Porque quem responde pelo erro do gestor é o Estado. Aquele que é pai e mãe de todos. Aí eu fiz uma bobagem. Contratei errado. O Estado responde. Se você não agiu com dolo, com culpa, não agiu com improbidade administrativa, você não vai ser responsabilizado por aquilo. Até porque, um, para você ser responsabilizado tem que ter ação de regresso. E é difícil a advocacia pública ter braços e pernas para mover essas ações de regresso. Que o diga a Previdência Social, que não move nunca. Segundo, é preciso que você tenha agido com dolo ou culpa. Então, se você só foi ruim, porque é fraco, e não foi negligente, imprudente, é nada disso, é simples. Não tem o que correr atrás de você. Mas o Estado fica com prejuízo, o Estado fica com prejuízo. Perceberam? Então, essa responsabilidade, tão somente indireta e, talvez, regressiva, faz com que, na prática, o administrador público haja com uma tranquilidade que o gestor não poderia ter. Imagine, por exemplo, aqui tem eleição eleitoral. Como é que é feita a eleição nos departamentos, por exemplo? Porque o departamento acaba que é pequeno. Então, vou dar um exemplo de gestão pública no Ministério Público do Trabalho. Nós elegemos o Procurador-Geral do Trabalho. Que o mais votado vai ser ou não chancelado pelo Procurador-Geral da República, mas sempre é. Essa eleição é feita em todas as unidades do Ministério Público do Trabalho. Imagine que o gestor público da minha unidade cometa um erro na ata. Um erro, apenas um erro. Ele foi distraído e cometeu um erro na ata. Aquele erro dele anula a eleição para Procurador-Geral do Trabalho. Aí vocês dirão, não tem maiores prejuízos. Tem. É um novo processo eleitoral que custa dinheiro. É união eletrônica, é tudo que custa dinheiro para ser feito. Sabe quantas vezes esse gestor vai ser responsabilizado civilmente, ou seja, vai pagar, pelo prejuízo que ele gerou ao erário? Zero. Então, muitas vezes o cuidado que um gestor desse tem, não é o cuidado que ele tem se a eleição fosse para síndico do prédio dele. Porque aí o prejuízo é dele. Uma outra singularidade da gestão pública, um problema que eu verifique em tudo quanto é lugar, é a situação dos terceiros anos. E aqui, se me permitem, esse é um caso que eu acho que a carapuça cai bem na Universidade Federal, pelas singularidades que as Universidades Federais têm. Todo mundo sabe que todo contrato de prestação de serviço vai ter um fiscal do contrato. Se eu não disputo, porque eu sei que tem. Mas quem é o chefe do terceirizado? Quem é o chefe, vou mais longe, vou me estendendo, não vou ficar só em terceirizado, não. Quem é o chefe do bolsista? Quem é o chefe do trabalho voluntário? Não tem professor voluntário aqui também? Quem é o chefe dessas pessoas? Em relação ao terceirizado, eu ouço dizer, no serviço público de um modo geral, todo mundo acha que é chefe do terceirizado. O terceirizado, o terceirizado, a pessoa vai falar assim, olha, você, você faz bacana, você é motorista aqui, você vai aproveitar, vai fazer o seguinte, você aproveita, joga uma água aqui no meu carro, ou então, moça, a senhora faz uma limpeza, se ela faz bolo, pega esse forno, aproveita que o forno está quente, faz uma pipoca aí para a gente, faz um bolinho também, eu trouxe a massa aqui. Isso nunca aconteceu na universidade federal, a utilização do serviço que é contratado para a universidade, para um propósito privado? Tenho certeza que aqui não, vocês estão fazendo um, 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 é pensando lá em Marte ou em Saturno, mas o fato é que esse é um profissional, talvez o profissional, que é mais vítima de assédio dentro do ambiente público. Porque esse aí todo mundo acha que é prioridade na vida dele. É um terceirizado de limpeza para fazer a limpeza de todos os gabinetes dos professores. Aí passa no seu, está trancado e você fala, por que não foi meu? Não passei, professora, como é que estava trancado? Volte agora, meu gabinete está sujo, tem isso, aquilo, aquilo outro. E não tem ninguém, porque o número de fiscais de contrato, via de regra, é bem pequeno, ninguém para dizer não. Quem determina a rotina desse profissional sou eu. Essa pessoa, eu inclusive já passei até na condição de professor por universidades federais, eu nunca vi essa figura. No dia a dia, até porque ela não pode, por sissiparidade, se dividir, estar em vários locais, ou se for muito religioso, entender que a encarnação bateu até na madeira para não cometer o pecado, de nosso senhor Jesus Cristo, está em todos os lugares, onipresente, onisciente, para ver o que acontece. Então, terceirizado, em princípio, é um desassistível. É uma vítima potencial de assédio dentro do ambiente de trabalho, em especial no setor público. Então, a gente viu que a gestão pública não é tão simples quanto parece, ela tem algumas nuances. Nuances essas que, por essas características, pelo fato de não ter, digamos assim, um bastião que possa, de imediato, romper o vínculo dos trabalhadores, dos servidores, que, eventualmente, são descumpridores dos seus deveres, esse vínculo resvala inúmeras vezes na figura do assédio moral. Assédio moral é uma expressão que é repetida inúmeras vezes. No Ministério Público do Trabalho, a gente tem um número de denúncia muito grande de assédio moral, e talvez a primeira observação que eu queira fazer a respeito do assédio, e, especificamente, eu vou centrar fogo no assédio no setor público, no assédio cometido pelo gestor público, e as situações em que ele se caracteriza, mas a primeira observação que eu quero fazer é que assédio moral não é um conceito, não é um instituto que tenha nascido a partir do trabalho. Na verdade, assédio moral se dá em qualquer ambiente que haja relação humana, interpessoal. Ele é possível de existir. Por que o conceito de assédio moral reviveu, por assim dizer, dentro do ambiente de trabalho? Grosso modo, porque até então, quando nós falávamos em ambiente de trabalho, dentro da perspectiva que existia, então, daquele trabalhador de até o início dos anos 90, quando se pensava em trabalhador e se pensava em direito, o direito do trabalhador era aviso prévio, FGTS, férias, etc. Por quê? Porque o trabalhador cumpria a sua jornada e ia viver a sua vida. Quando você fala de 8 por 44, 8 por 44, que é o que está previsto, 8 horas diárias, por 44 semanais de trabalho, é o que está previsto na Constituição, não é a maior parte do nosso tempo da semana, não. Nós temos, numa semana, vamos lá, 24 vezes 7, 140 mais 28, 168 horas. Se eu passo só 44 no trabalho, em tese, eu tenho 124, se eu estiver equivocado na conta, me corrijam, 124 horas livres do trabalho. Mas no mundo real, é assim que acontece? Não. Vocês terem uma ideia? Até enquanto os colegas nos brindavam com a excelente música que me antecedeu, eu estava olhando no WhatsApp, cantando a música lá, Hey Jude, Tommy Hey Jude, dizendo o processo está em tal lugar, assim, assado, mandando mensagem. Nós hoje somos perseguidos pelo trabalho, 24 horas por dia. Nós vivemos o trabalho o tempo inteiro. Minha esposa, como eu já disse outra vez, e reforço aqui, ela hoje não me brinda com sua presença, logo, toda ausência é ousada, então vou ficar à vontade para dar uns tapinhas nela virtuais. Mas minha esposa, ela vive mais tempo no cigarro do que comigo. Primeira vez que ela me falou, não, esse tal de cigarro, eu digo, eu já estou com ciúme, não curti esse cara, não. Porque esse tal de cigarro tirava um tempo horroroso de dentro de casa. E Tommy, ela, não, a internet aqui é mais rápida. Ou seja, você bota a internet em casa mais rápida, e o que é que você recebe? O cigarro vem na sua casa, às vezes ela vai e senta na cama com notebook, o cara vai na sua cama, esquenta o seu travesseiro, e ela toma e lhe lava outra coisa no danado do cigarro. Isso seguramente acontece com vários de vocês. O cigarro deve ser persona não grata em vários ambientes familiares. Eu já pensei em botar até um proibido cigarro, botar a partir de agora não pode cigarro. Então, resumindo a ideia, o fato é que o trabalho passou a entrar na nossa vida diária, e começou a atingir cada vez mais, não só os nossos direitos, tipicamente trabalhistas. Ora extra, aviso prévio, gratificação, passou a atingir nossos direitos enquanto seres humanos. Aquilo que, para quem é do juiz de gays, são chamados direitos humanos inespecíficos. Porque eles são de todo e qualquer ser humano, ele não tem especificidade nenhuma. É a minha intimidade que é violada, no trabalho, em câmeras. É a minha, meu sigilo de correspondência, que é violado no ambiente de trabalho, porque há e-mail, você assina lá, a pessoa vai e diz, você vai ter um e-mail institucional, guarde sua senha. Você vai guardar sua senha, porque você, respeitosamente, é trouxa. Por que você vai guardar sua senha, porque você é trouxa? Porque o setor de informática pode entrar na sua mensagem. Pode olhar nas regrinhas do e-mail, que ele tem acesso a tudo, para você não botar vírus, etc. No Ministério Público do Trabalho, dizem as más línguas, que já teve gente que foi parabenizada pela gravidez da mulher, primeiro pelo chefe do departamento de informática. Vai que é sua. Aí você fica, o que foi? Ah, você não viu ainda? Não, depois a gente conversa. Porque a mulher mandou lá pelo e-mail institucional. É, tô grávida, e o cara, quando vai olhar, o chefe do departamento já tá, quando pensa que não tá lidando até o presente. Então, há situações que você não tem, sigilo de comunicação, é que a gente não percebe. A gente não tem intimidade. A gente não tem direito mais à imagem. Imaginem a situação. Eu aqui tô falando, foi anunciado com o procurador do trabalho. Com o procurador do trabalho, imaginem, a partir de amanhã é recesso. Eu podia vir com a camisa que eu tenho, que tem o negócio dos piratas. Meu filho, eu adoro coisa de pirata, porque é meu filho do 02. 02 é aficionado de coisas de pirata, então eu tenho muita coisa de pirata. Mas se eu apareço com a camisa aqui, de pirata, com as pulseirinhas de couro que eu gosto de usar, aí vocês iam dizer, rapaz, aí, filmando, aí eu começar a dizer assim, eu não tenho mais direito à minha imagem. Eu, quando estou a serviço, a minha farda é o paletó. Eu estudei em colégio militar, tinha farda. Eu hoje, sou do Ministério Público do Trabalho, tenho farda. A minha farda só muda de cor o paletó e muda de cor a gravata. O rec, por exemplo, a gente aprende que eu não tô usando ternos. Eu tô usando duque, porque pra ser terno, eu tinha que ter colete. Você vê, olha que cultura inútil que eu tô obrigada a aprender. Por quê? Porque da minha farda, eu tenho que saber. E é óbvio que é duque, só tem uma peça, duas não podia ser terno. Qual é a terceira? Gravata ou ponta? A terceira é o colete que a gente não usa. A luz do inferno desse, ninguém vai botar. Mas o dado objetivo é o quê? A minha imagem está vinculada ao meu trabalho. Eu, por exemplo, já usei, pouca gente sabe aqui. Um trinquinho. Quando eu me aproximei da minha primeira prova oral, eu ficava fazendo assim no dedo, o furo, passava maquiagem, o furo não apareceu. Metia pó, metia pó pra não aparecer o furinho. E olha que era um furinho minúsculo, já fechou. Mas o dado objetivo é o quê? Desde aquele momento, eu já não tinha direito à minha identidade enquanto ser humano. Porque a gente ri, mas isso nada mais é do que a minha forma é de autodeterminação. Eu, por exemplo, eu tinha bandinha. Eu vi o pessoal tocando aqui, eu tinha bandinha. Na faculdade, por conta disso, até que influenciado, botava. Não tenho mais direito a me expressar dessa forma. Isso por conta de quê? Do trabalho. Vocês dirão, ah, mas eu já vi juiz do procurador de gravata. Observe como ele fica com o rótulo. Eu tenho um colega que eu não vou declinar o nome que é chamado de procurador pirata, porque ele usa aquela argola maior. Aí todo mundo chega, ali de Xperl, o cara não tem direito de usar uma argola de um lado só. A gente acaba sendo, e veja, a imagem que eu estou falando, é o sigilo de coisa. Aí você fala, inviolabilidade de domicílio. É mesmo. Cigarra não está dentro de sua casa, não. Trabalho entra na sua sala e nem toca a sirene. E é de dia, de noite, e você não precisa ter cometido o flagrante delito. Em resumo, o que reavivou e o que trouxe o assédio moral para o ambiente de trabalho foi uma rediscussão dessa invasão absurda que tem acontecido nos nossos direitos fundamentais enquanto seres humanos. E não enquanto trabalhador. Não é minha hora extra que está sendo discutida a mais, mas é a minha incapacidade, a minha dignidade enquanto ser humano, que a gente, artigo 3º da Constituição e o primeiro por via indireta, falam em valor social do trabalho. Mas o que o assédio moral faz é negar a dignidade ao trabalhador. E a dignidade humana não é inerente ao trabalhador. A dignidade humana é inerente a todo ser humano. Tem gente que já defende que até animal tem dignidade também. é uma visão não antropocêntrica, zoocêntrica da dignidade. Então, em resumo, por isso que o assédio moral voltou à tona. Porque se precisava discutir a situação muito grave, nossas esferas, nossa caracterização enquanto ser humano está sendo invadida pelo trabalho e é necessário reagir. Pois bem, o assédio moral ele é definido, vou botar aqui logo uma definição, pela professora Marie-France Aurigayane, como conduta abusiva que eu já cortei várias partes do conceito dela, conduta abusiva que atende por sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou integridade psicofísica de uma pessoa ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Relevante para o que a gente tem a falar aqui os seus pressupostos. E por que relevante os seus pressupostos? Porque no Ministério Público do Trabalho nós recebemos muitas denúncias de assédio moral e que na imensa maioria das vezes não se trata de assédio moral. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha na construção civil vai e fala eu sou tratado através de um apelido pejorativo e não aceito ser tratado dessa forma e me sinto assediado. Qual é o apelido que lhe dão? Pé de mesa. Pé de mesa, você não gosta de ser tratado dessa forma. Não. Quem é que visualizou essa situação? A fuinha, a cabeça de porco e seis deles. São essas três pessoas que vão testemunhar. Há assédio moral nesse ambiente? Não há assédio moral. Por que não há assédio moral? Porque aqui, embora você possa dizer que a gestão é injuriosa, mas essa gestão injuriosa ela é tolerada no ambiente. A ponto dele se referir aos seus pares igualmente por apelidos. Bernardinho no vôlei, que já aposentou, qualquer dia ninguém mais vai lembrar. Bernardinho virava para os jogadores e dizia, por gentileza, na próxima jogada faça desmico porque é uma jogada mais inteligente para o caso concreto. Bernardinho até com meia bola que ele ia comer. Ele só não chamava de bonito os atletas dele. O resto, tudo que é tipo de palavrão. Meu filho, o 02, que é danado, o 02 é danadinho com a caminhada de TV. Ele ficava, opa, esse nome aqui ele falou. Só para repetir o palavrão. Ele chamou de aquele negócio olívio. Eu não estou falando palavrão não, foi Bernardinho falou no jogo. Então, ali é um local em que se admite e já estão por injúria. Isso é lícito, não necessariamente, mas não é assédio moral. Assédio moral precisa, primeiro, degradação deliberada das condições de trabalho. Então, onde é que não tem assédio moral, por exemplo, aqui na UFIS? Faltou papel para imprimir prova. Faltou papel para todo mundo. Tem assédio moral? Não. É uma conduta, teoricamente, que pode resvalar no ilícito do gestor? Até pode, mas não assédio moral. Por quê? Porque não é, primeiro, deliberada. Se trata de uma condição de licitação, por exemplo, a licitação atrasou. Vai fazer o quê? Se transformar em papel? Comprar o papel do próprio bolso? Isso não é gestão pública profissional. Segundo, direcionalidade. Então, se falta papel para todo mundo, não existe assédio moral generalizado. O assédio moral, ele é direcionado para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Então, se você age assim com todo mundo, você pode estar cometendo conduta ilícita, mas não vai estar cometendo assédio moral. Assédio moral necessita que haja direcionalidade. E terceiro, temporalidade. Embora a jurisprudência admite em casos excepcionais que um único ato caracterize assédio, mas, grosso modo, assédio é uma conduta que se protrai no tempo, que persiste no tempo. Isso vale para o assédio moral, isso vale para o assédio sexual. Você vira para uma moça e fala assim, pô, você, vou falar uma coisa grosseira, vou pedir licença e perdão prévio a vocês. O cara vai falar para uma moça, você é muito da gostosa, vixe Maria. Eventualmente, os homens falam assim, né? A mulher vai dizer o quê? Você é muito baixo, você é sem nível nenhum. Se for o subsolo nessa sua cantada horrorosa, isso é assédio? Não. Isso pode ser uma cantada imprudente, isso pode ser uma conduta sexualmente até tipificada, dependendo da forma que a pessoa agir, mas não é assédio. Assédio é reiteração. Precisa de repetição. É o cara que não precisa falar gostosa que é agressivo, mas ele pode falar, seu marido, seu namorado, está aqui, na sala. Então, me permita, com licença. Desculpe, vou olhar seu... Está ótimo, é perfeito para o meu exemplo. Poxa, suas unhas são tão bonitas, eu sou fissurado em unha, pintadinha, bonitinha, seus dedos são muito bonitos mesmo. Aparentemente, falei alguma coisa demais? Nada. No dia seguinte, ela vem com outra sandália, eu falo, mal, pensando mal, estou respirando, porque olhando para o seu pé aqui me dá um frisson, que é uma loucura. Até aí, também não falei nada demais, só que o problema é que no terceiro dia ela já vai de quixute. Vocês não sabem nem o que é quixute, né? Mas vai de uma bota, uma botona lá, um quixute, é um negócio pré-histórico que o menino usava para ir para a escola no passado. Mas observem que a energia dela, que estava vocacionada para o trabalho, ela já está começando a andar com um negócio que incomoda, só para o inconveniente do Ricardo não falar do meu pé de novo. Aí eu vou e falo, mas além de pé, eu gosto muito de pescoço, seu pescoço é sensacional. Aí no dia seguinte, ela bota, como é que chama? Gola rolê, né? Gola rolê, aqui nesse clima ameno e subtropical, dia de Aracaju. Aí vai de gola rolê, você vem pingando assim, mas só para ver se o acelerado para de falar. Eu falo, que brinco bonito que você tem, bem bonito mesmo, parece sensacional. dois furos, bonito mesmo. Aí ela começa a vir meter o cabelo por cima, não basta gola rolê, vai começar a ir qualquer dia de única com o ambiente de trabalho. E aí o foco dela deixou de ser o trabalho. É aquela moça que quando se levanta tem tanto medo dos comentários ou dos gracejos que vai ouvir, que ela passa uns cinco minutos se ajeitando, porque ela tem medo de se levantar da cadeira e simplesmente fazer o que tem que fazer. Porque ela fala, tem olhos doentes olhando para mim. Então a reiteração caracteriza o assédio para o assédio sexual, caracteriza o assédio para o assédio moral. Então, de regra, a conduta precisa ser reiterada. O que é que ela não precisa ser? Intencional. Basta que seja previsível a conduta, o malefício gerado por aquela conduta. Antes, a jurisprudência e a doutrina exigiam que você intencionalmente fizesse isso. Então hoje já não exige mais. isso aqui é que é assédio moral. Então vamos primeiro ver algumas situações. Vou já popular isso aqui rapidinho. Vamos ver algumas situações que não são assédio, inclusive são lícitas. Daqui a pouco eu volto para mim. Exercício regular do poder diretivo. Quem é gestor público tem direito de exercer o seu poder de gerir. E no exercício do seu poder de gerir, não está incluído a faculdade de exercer essa gestão de forma paternalista. Então, por exemplo, que tal começar a separar o juro do trigo cobrando dos seus subordinados circunstanciais, cobrando pura e simplesmente o que a norma exige. Então, só para relembrar e daqui a pouco eu volvo para aqui de novo, olha o que diz o artigo 116 da lei 8.112. Essa era a única que eu fazia questão de ter na tela. ficou tão pequenininho. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Não é favor que você faz ao cobrar que a atividade seja exercida com zelo e dedicação. Isso está previsto na lei 8.112, que é a lei de regência aos servidores públicos federais. Cumprir ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Então, é simples, pediu para fazer a ata. A pessoa não fez a ata, se o pedido não é manifestamente ilegal, você cometeu uma falta e você pode ter contra si a instauração de a sindicância. Quem é que instaura a sindicância no caso desse? Aposto que aqui ninguém. Talvez aí você vai me dizer, você está defendendo que se instaure a sindicância no caso desse? Não, primeiro uma advertência verbal, depois uma demonstração mais formal e vai partir para a sindicância num caso besta desse, reiterado, imagina que o trabalho da pessoa, entre outras coisas, seja secretariar essas atividades. Se ela não se dispõe a fazer, é simples, ela está ganhando e não está fazendo o trabalho. Vou mais longe, zelar pela economia de material e conservação do patrimônio público. Vou dar alguns exemplos. nas escolas públicas, e aqui eu não me refiro à universidade não, me refiro à escola mesmo, quantos casos a gente já sabe de uma pessoa que diz assim, poxa, veio tanta comida para merente escolar, que, pelo amor de Deus, eu vou levar só esse foquinho aqui para fazer um cuscuz lá em casa. Pode fazer isso. Vou imprimir, ah, poxa, está com folha e toner, com aqui a impressora, é difícil de ter toner, é agora que eu vou me jogar. Espera aí que eu vou imprimir as provas, o material do curso para concurso que eu estou fazendo, só são 287 páginas e tome-lhe ente, 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 ente. Isso aí você está cometendo economia de material e conservação do patrimônio público, não. Será sido e pontual o serviço. Parece que no serviço público, chegar no horário que está marcado para chegar é um favor. Aqui na universidade já botaram o ponto eletrônico? Sim, assim é. Sim, né? Isso foi ideia da CGU, né? Eles danadiam da CGU. Mas eu pergunto, eu sei, montam para mim longe, eu vou passando assim, mas a gente vai ouvindo, vem correndo ali no calçadão, então, no parque da cimenteira, eu vou ouvindo aquele barulho, a CGU, ah, botou o ponto eletrônico, a gente ouve o negocinho. Eu pergunto a vocês, o ponto eletrônico é contra o servidor ou é a favor? Se eu cumpro a minha jornada, o ponto eletrônico é a prova do que eu faço hora extra, se eu for além dela. qual o problema do ponto eletrônico? Não tem horário pré-determinado, vocês vão dizer, mas a hora extra não é paga, não é paga por enquanto, quando você mostrar que você faz mais do que a jornada, você tem como, que é simples, eu quero hora extra, você faz? Não, não faço. É como uma tarefa que você pode considerar pouco inteligente e aí você quer questionar a ordem do seu chefe. Ela não é ilegal, ela só não é inteligente. Você faz e questiona. Porque se você questiona sem fazer, parece que você está com preguiça de fazer. Então você faz para mostrar essa imbecilidade que você propôs, eu fiz, mas ela é uma imbecilidade e por isso, 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 isso. Agora, se você não faz, fica parecendo que você está arrumando desculpa para fazer atividade ou para não fazer atividade. Tratar com urbanidade as pessoas. Não é aqui na Universidade Federal, eu pessoalmente sempre fui muito, 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 muito bem tratado em todas as universidades federais pelas quais eu já passei como estudante, como servidor público. Mas o dado objetivo é que a gente sabe que há unidades de universidades federais em que as pessoas não são tratadas com a devida urbanidade. Em que você vai pedir, por exemplo, vai dar entrada para pedir um documento e a pessoa já lhe responde quase vociferando, gritando com você ou então dizendo você aguarde um momento e aí a pessoa está ali e vai, bate-papo, aí vai, pega, como é que se chama, paciência no computador, deixa eu terminar a minha partida. Aí está lá, está nem aí. Então, existe isso, existe. Lá na Federal de Marte, lá na Federal de Saturno, mas isso existe. Então, tratar com urbanidade as pessoas não é favor. Tratar com urbanidade as pessoas é dever. E não tem um dever de graça aí no 116. todos eles não ensejam penalidade para quem descumpre. Agora, todos os gestores públicos admoestam os seus subordinados quando descumprem esses deveres? Será que sim? Ou há uma visão paternalista da gestão pública? Como se aquilo fosse seu, privado? E fala, não, isso aqui não precisa, o horário é 8, a pessoa chegou 9h50, pelo amor de Deus, uma besteirinha, uma horinha a mais, uma horinha a menos, não faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Mas eu dizia que há situações em que são, estamos diante de condutas que não são assédios, que são lícitas, é o caso do exercício regular do poder diretivo, o exercício do poder disciplinar, o exercício do poder fiscalizatório. Você vai fazer um serviço, alguém tem que fiscalizar se aquele serviço foi bem feito. Claro que a fiscalização pode ser exercida de múltiplas formas. Urbanidade também é dever do servidor público que fiscaliza o trabalho alheio e não apenas daquele que realiza o trabalho. Então, também o gestor precisa agir com urbanidade porque também o gestor é servidor público. Em alguns casos, caso não pertença ao quadro, no mínimo, está servidor público. E ainda assim, injungindo a lei 8.102. Não é ilicitude de utilização de sistemas defensivos. O que é que eu chamo de sistemas defensivos? Câmeras que ficam em corredor de ambiente público. Isso não é ilícito. O que é que não pode? Não pode ter câmera, por exemplo, no banheiro. Não pode ter câmera, por exemplo, voltado para a pessoa ou o servidor. Você tem que ter um objetivo com aquela câmera. Loja de departamento, por exemplo, não pode voltar. Imagina que situação constrangedora. Eu vou só dar ideia, vocês mesmo pensam. Uma câmera voltada, a pessoa trabalha no posto de trabalho sentado e a câmera está voltada para o busto de uma mulher. O cara pode dar close, pode fazer mil e uma coisas. Aquilo é uma câmera desvirtuada do seu objetivo. Agora, uma câmera voltada, por exemplo, para sair da seara do serviço público, para o produto que você quer evitar que seja furtado por alguém, aquela câmera está voltada. É um sistema defensivo legítimo autorizado pelo ordenamento público. Ok? Mas, bem, há ainda situações em que... Vou passar isso aqui. A situação é ilícita, mas não é assédio. Uma delas, a gente já viu, a gestão por injúria. O chefe é que, eventualmente, se vale de palavrões. Isso é ilícito, é, isso é assédio, não é. Agressões pontuais, uma pessoa que se comporta regularmente, durante anos e anos e anos de serviço, um dia desperta com fúria e naquele dia age mal. Isso é ilícito, é, ele tem direito de agir com fúria? Não. Mas é assédio moral? Não, porque não tem reiteração no tempo, é ato isolado. Más condições de trabalho. Imagina, por exemplo, que você está trabalhando num posto e aí, de repente, nesse posto de trabalho, falta energia. Falta energia sempre, não tem um gerador. Isso é péssima condição de trabalho, está faltando caneta. Pronto, para dar um exemplo de algumas salas da Universidade Federal daqui ou de várias outras universidades federais. A utilização ainda, em pleno século XXI, de giz. Giz é uma coisa pré-histórica, porque giz, entre outras coisas, além de ser um agente que facilita a alergia, o giz tira, com o tempo, é digital da pessoa. Agora, boa parte das salas aqui, pelo que eu vejo, já estão substituindo o giz por aquele quadro branco com o pincel. Se tratasse, a gente sabe das dificuldades do setor público, o certo era já não existir quadro verde com giz, mas ainda existe. Mas o dado aqui, isso é má condição de trabalho, não é a série do lado. É exercício abusivo do poder diretivo. Isso pode ser, inúmeras situações podem caracterizar, exercício abusivo do poder diretivo, mas ser pontual também não é a série moral. Então, não confundir até algumas condutas que são ilícitas com o assédio moral. O assédio moral é aquilo que a gente viu, direcionado, voltado para atingir a dignidade da pessoa, por um determinado lapso de tempo e dispensa a intenção. Com ou sem intenção, pode ser assédio moral. Dois avisos importantes. Muitos argumentam que no ambiente de trabalho, o discurso ou o debate, o exercício democrático da gestão é ruim. Na verdade, inclusive, há teorias, para quem é do direito ou da filosofia, vai saber bem do que eu estou falando, teorias como a teoria do discurso de Hugo Habermas, que visualiza no discurso, no debate, na dialética, um instrumento altamente positivo para a formação de um discurso mais puro, mais verdadeiro, por democrático. Não obstante, um dos grandes problemas geradores de assédio é justamente o discurso, é o debate no ambiente público. E por quê? Porque aqui estamos diante de um discurso que muitas vezes é assimétrico e burocrático. Há vários gestores públicos que não querem ouvir a opinião alheia, não querem ter a sua autoridade questionada. E não querem ter a sua autoridade questionada por receio de eventualmente se descobrir, através daquele questionamento, a falência, a fragilidade da sua condição de gestor. Então, o ambiente público é próprio de, digamos assim, desse desvio de rota do discurso e do debate por ser assimétrico do discurso e é essencialmente burocratizado. Expressões como, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é típico argumento de autoridade de quem não tem autoridade no seu argumento. O argumento é fraco, então o que ele faz? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu não quero ter o meu discurso questionado porque eu não sei defendê-lo porque ele é péssimo. Isso é a mensagem subliminar, é o que está na cabecinha, lembra aquele balãozinho de revista em quadrinho, o que está subindo no balão é isso. Quando ele diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você vai seguir essa orientação porque essa é a orientação que você recebe. Ok? Há duas modalidades de assédio moral que a doutrina e a jurisprudência, são várias, mas talvez as mais comuns do setor público sejam essas duas. O assédio moral individual e o assédio moral organizacional. Hoje o setor público é contaminado por todos os dois. O assédio moral individual, que é mais comum ainda no setor público, ele tem um aspecto positivo, se é que a gente pode extrair algo positivo do assédio. É o fato de que ele se dá quando uma pessoa, uma chaga dentro do ambiente de trabalho, assedia as outras pessoas, um grupo de pessoas, uma pessoa específica. Qual o aspecto positivo desse tipo de assédio? é porque você identifica o problema na pessoa que cria o problema. Vou tentar ser mais claro. Se eu sou um assediador e assedi o colega Leonardo, e vocês identificam que eu sou o assediador, o problema sou eu, e vocês sanam o problema mirando a minha pessoa. Ninguém tem dúvida de que o assediador no assédio individual é o problema. É aquele que bota apelido, é aquele que fala palavras inapropriadas reiteradamente, é aquele que ofende a dignidade do trabalhador reiteradamente, é aquele que questiona, por exemplo, a religiosidade da pessoa reiteradamente, é o que questiona o colega que volta de problema de saúde reiteradamente. Esse é o assediador. O problema a gente tem no chamado assédio moral organizacional, que não era comum no serviço público, mas se tornou a partir da política de metas e da política de projetos. Quando você vincula o ser humano à visão de ser humano produtivo, quem não é produtivo é que é o problema. E quando você estabelece uma meta ou um projeto inalcançável ou de difícil alcance, aquelas pessoas que muitas vezes possuem singularidades humanas, não conseguiram obter aquele resultado, é que estão questionados. Exemplificando, tenho certeza que aqui nessa sala ninguém vivenciou esse caso. Mas, por exemplo, é muito comum no setor público, mais do que no setor privado, embora lá também o seja, que trabalhadores, quando vêm de atestado médico, sejam mal vistos no ambiente de trabalho. Trabalhadores, por exemplo, que têm lerdote são muito questionados em ambiente de trabalho. Porque, por exemplo, quando você pensa no lesionado com lerdote, você fala, visualmente, não tem nada. Mas aquela pessoa, e aí eu quero só traçar para vocês uma espécie de imagem, pensa na seguinte imagem, os rapazes, pensa aqui, noite de luzes, você imaginou, sonhou com aquela noite, a sua vida toda, aquele momento que você ia estar a sós com sua parceira. Está todo mundo rindo que esse momento a sós já passou? Dá um tempão, né? Mas vamos fingir que o momento a sós aconteceu agora. Vamos fingir, vamos fingir, voltemos o tempo. aí a gatinha fala, enfim, sós, se joga nos seus braços, olha que cena linda, mas você é lesionado. Onde é que termina a noite de luzes? Lá no hospital. Porque na hora que ela se jogar nos seus braços, ela cai, que você não aguenta nada, e aí de lá vai direto, está direto na clavícula, aí ela já vai direto para o hospital, possibilidade grande de casamento anulado por não concretização das luzes. Aí você fala, poxa, que exemplo terrível Ricardo, essa moça devia saber. As dúpcias foram concretizadas, ela foi consciente, ele é doentinho, porque assim, cara, ele é doentinho, esse é o primeiro passo para lhe dar a facada depois, mas ele é doentinho. Só que o casamento vai, sua barriga cresce, a barba começa a ter um fio branco, tal, aí de repente ela fala, amor, então troço? Não, troço não, que ela vai falar. Mas aí, enhonham, mulher, da hora botar esses apelidos o queima-filme nos homens, né? Enhonham, Tico, Mindinho, não tem esses nomes horríveis? Que as mulheres botam nos homens para não ter o efeito da concorrência, né? Quem é amiga dela que vai ficar de olho em ti? Mindinho, enhonham, essa logo, porcaria dessa, não serve para nada. Ela fala, enhonham, vá fazer um mercado ali para a gente. Aí ele voa, agora quatro horas aparecendo no shopping. Aí chega em onho, Tatinho, vai fazer a compra, aí está em onho levando o alface e o algodão da criança. E a mulher carregando a saca de empim e não sei o que lá e passa a miguinha. E aí, minha filha, o que é isso? É carregando esse peso. Esse traste não serve nem para carregar a compra do supermercado. Em resumo, a pessoa que tem o Lerdorte, ela sofre uma sanção difusa. É a sociedade que não vê nada e ao mesmo tempo ele não pode nada. essa pessoa precisa de terapia. Aí o terapeuta vai dizer, vá para o cinema. Aí imagine o colega de vocês está de licença e está indo assistir Star Wars. Esse filme novo do Jedi, Star Wars 8, eu já vi, bacaninha. Aí ele está chegando lá no cinema e falando, está miserável. Estou lá tendo que fazer as atas das reuniões do colegiado, o chefe do departamento fala que não aguenta mais e quer que eu copie tudo que ele fala e está ali, assistindo Star Wars. Então vai pagar meia, não tem nem carteira de estudante e vai dar um migué da meia. Aí a pessoa, o terapeuta fala, além de cinema, teatro, você precisa fazer academia para dar um pouco de força no seu músculo. Virou marumbeiro. Ali vai recebe, ali meteu a malha de ginástica, aquela malha é cara. Está gastando dinheiro, por quê? Porque está trabalhando, não gasta no serviço, não gasta nem o tênis no serviço. Olha o tênis que ela comprou para emalhar. Em resumo, esse tipo de situação faz com que você seja visto com uma força menor. E qual o grande problema do assédio organizacional? Porque ele assume áreas de normalidade. E onde você vê o problema não é no assediador. O problema, na visão da maior parte das pessoas, é o assediado. É o que não cumpre a meta, é o que está no cinema quando devia estar trabalhando, é o que está indo para a terapia. Não é terapia, rapaz, o pessoal não fala isso, não? Vai falando de tal. Síndrome do pânico, é só ver trabalho que começa a sentir síndrome do pânico. Tenho certeza que aqui ninguém fala isso. Mas em outros ambientes, na Universidade Federal de Marte, Saturno e outros planetas, o pessoal fala isso. Então, em resumo, o grave problema, a grave chaga do assédio organizacional é que o sistema faz com que o agir super-humano ganhares de normalidade e o agir humano ganhares de anormalidade. Querem um exemplo muito poeril, fora da realidade do serviço público? Caixa de supermercado. Um caixa de supermercado gestante. Quem é mulher aqui e que já pariu, pariu pode ser, né? que já pariu, sabe que a mulher, no período de gestação avançada, não consegue ficar muito tempo sem ir ao toalete. Porque ela não tem muito espaço, a pressão na bexiga, tal. Pois bem, no supermercado tem meta. Não sei se vocês sabem. Tem meta de produto que passa no caixa, tem meta de pessoas atingidas. E hoje, pela lei, não pode ter fila direta com caixas. Filas de todos os supermercados deveriam ser por bateria de caixa para evitar o assédio moral do cliente do operador de check-out, que é o nome dele, formal. Aí eu lhes pergunto, vários supermercados ainda tem fila por caixa. Aí você chega na sua vez, tem a mão, se ela tem uma barriga enorme, vai e fala para você com aquela perna inchada, nem consegue mais sentar, está em pé, fala, me dê dois minutinhos quando precisar ir no banheiro. Ah, não é o parte de nós. Depois de encarar uma fila de quatro, cinco pessoas na frente, vai dizer, tranquilo, querida, leve o tempo que você tiver de levar, que Deus lhe leve e lhe traga. É assim que a gente vai receber a moça? Na mesma hora, você olha com o nome dela no crachá, para você tentar chamar alguém e dizer, é o fulano de tal, não gosta de dinheiro, não. Ela não quer trabalhar, A nossa visão é essa. Então, muitas vezes, observe, essa é típica situação de assédio moral organizacional. A instituição criou a circunstância para que a pessoa seja tratada como diferente, diferente para menos. Então, hoje, o serviço público convive com essas duas modalidades. O assédio interpessoal, que é péssimo, mas que tem como vantagem o fato do assediador ser identificado facilmente como chaga e o assédio organizacional em que o inimigo é difuso. O inimigo não se vê. O inimigo são as metas que nós nos impomos, e eu digo nós porque o gestor público, última rácio, é um servidor público, nós nos impomos e aceitamos. Quem é o gestor público que questiona a meta? Quem é que questiona, por exemplo, quando vocês recebem a orientação, precisamos de projeto nos semiáridos do Segílio, projetos aqui da universidade? Quem é que fala assim? Por quê? Quantos projetos? Qual a razão de ser desses projetos? A maior parte de vocês pensa assim, precisamos de projetos, teremos projetos. Estou errado. Olha a frase que a gente adora usar hoje em dia, eu vi umas duas vezes na semana passada, disse Jesus, ele não sabe o que diz, a pessoa fala, missão dada, missão cumprida. Calma, missão dada, missão pensada, missão cumprida ou não. Porque a primeira coisa quando você recebe uma missão é pensar a viabilidade e os porquês dessa missão. Ainda o que nos diferencia, grosso modo, é a capacidade de pensar. E o trabalho está sendo cada vez menos pensado. Nós nos colocamos como mais um instrumento, digamos assim, como mais um fator de trabalho e não como fator central. Vocês estão, e aí, por exemplo, eu falei no quadro de Giz, falei mal de uma situação de meio ambiente de trabalho, agora eu vou falar bem. Vocês estão numa sala com cadeiras confortáveis, eu sentei e gostei, móveis ergonômicos, o que é a ergonomia se não algo que tem como elemento central no meio ambiente do trabalho, o homem e a mulher médios, homem e mulher médios para ficar com cultura ao certo. Ou seja, você constrói um móvel pensando na pessoa que vai ficar trabalhando naquele móvel. Porque, por exemplo, essa mesa, ao invés dessa altura aqui, podia ser dessa. E aí, onde vocês iam botar o cotovelo, por exemplo, para apoiar e ficar mais confortável? Não iam poder fazer isso. Então, o que se busca se tem o elemento ser humano como elemento central? E o assédio moral organizacional é a prova viva que o ser humano, a respeito de dever ser o elemento central, em alguns momentos não vem ser. Para não dizer que eu só falo de problemas, vamos solucionar o problema do assédio moral do setor público. Como se resolve isso? Se eu estou sendo vítima de assédio moral do setor público, se eu estou sendo vítima de um assédio interpessoal ou de um assédio organizacional, o que eu faço para conseguir comprovar essa situação? A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, se você já é vítima de assédio moral ou se você enquanto gestor já visualiza um caso de assédio moral, é porque o problema mais grave já aconteceu. Porque o assédio moral, como eu já disse para vocês, ele é fruto da reiteração. Então, você não precisa esperar que aquela conduta vire assédio. quando a conduta indesejada ocorre pela primeira vez, o trabalhador precisa, o servidor público, o empregado precisam denunciar, precisam externar que não concordam com aquela situação. Porque o que acontece via de regra com o assédio é que só o assediado vivencia e conhece os detalhes da situação que viveu. Muitas vezes, por vergonha, a pessoa é vítima de assédio e não comunica aquilo para ninguém. E aí não comunica para ninguém e fala, mas você viu em 12 de outubro de 2014 que fulano de tal me levou para falar, rapaz, não vi não. E não é que a testemunha está mentindo, aquilo não foi relevante para a testemunha. Então, se, por exemplo, Rose é uma pessoa que agiu ontem comigo de uma forma que eu não gostei e eu estou achando que você é vítima de assédio de novo e Rose fala, quero conversar com você, é simples, eu já estou olhando onde tem câmera e já estou de olho na primeira oportunidade que tiver para o número da câmera mais próxima que vai filmar a minha conversa com Rose. Mesmo que não tenha áudio, aquilo é o início de prova que em direito a gente chama de indício para chegar a uma potencial conclusão a partir do macho tecnológico de que aquela dada situação é de assédio. Mais do que isso, na hora que a sede disse, ou na hora que Rose disse que eu era um rato, que eu não produzia nada, que eu tinha que dançar na boquinha da garrafa no final do mês porque eu não produzo, meus projetos são uma porcaria, que eu sou lixo, que eu sou lixo universitário, eu não lembro a falar. Ó, Leonardo, fique esperto ali, o Rose acabou de me submeter, me chamou disso, disso, daquilo, aquilo outro. Ele já não vai esquecer mais. Aí vocês vão dizer, para o direito, Leonardo, enquanto testemunha, vale muito, ele vale pouco, porque ele é testemunha de ouvir dizer. Mas numa próxima vez que Rose chame qualquer outra pessoa para o mesmo lugar, quando ele está orientado, ele vai olhar. e aí ele vai deixar de ser testemunha de ouvir dizer e vai passar a ser testemunha ocular da situação. A primeira coisa que se faz com assédio é pré-constituir prova. Não espere que aquilo se transforme em um artílio para você. Se está acontecendo e lhe incomoda, na dúvida, torne público. Então, dentro da perspectiva do assediado, a primeira coisa a se fazer é buscar pré-constituir prova, informar a maior quantidade de pessoas possível e imaginário de que aquela dada situação está acontecendo. E dentro da perspectiva do gestor, para evitar que isso aconteça, ponto um, criar uma política de gestão, uma política de tratamento, de bom tratamento, de boas práticas dentro daquele ambiente. e política de boas práticas não se dissemina com entrega simples e puramente de formulários ou de caderninhos ou de cartilhas sob assédio moral. Isso é bom, isso é ótimo, mas isso é suficiente, não, isso é insuficiente. Não adianta, por exemplo, eu entregar uma cartilha produzida pela UFIS e tantas cabeças pensantes a UFIS deve ter, capazes de produzir as melhores cartilhas possíveis e imaginárias em torno do tema assédio moral, se eu, por exemplo, nessa cartilha, imagina uma cartilha produzida aqui, não apresente para você o espaço onde você pode denunciar sem identificação as situações de assédio. Então, outro passo para quem quer um ambiente sem assédio moral é criar espaços de confiança. Quem é, por exemplo, seja assédio moral, seja até o assédio sexual, quem é que vai dizer, vai correr o risco de virar para o chefe imediato e dizer, fulano de tal, me chamou disso ou me chamou daquilo, que difícil, você é novo no serviço, o assediado potencialmente é um questionador, porque quem não questiona nada raramente é vítima de assédio. Então, eu como questionador vou levar o meu problema para o chefe imediato diretamente, me expondo? Não, mas se eu puder colocar o fulano de tal, anda fazendo isso e isso com as pessoas. Hoje mesmo ele fez, o horário que ele faz é sempre no horário que ele sai para lanchar, ele aproveita e mora, ou como uma empresa daqui do estado, que levava os trabalhadores para uma sala fria. A empresa mantinha uma sala a 14 graus centígrados e essa sala chamada de sala fria era onde os trabalhadores que iam receber a pagação iam, porque ela queria fazer aquilo a portas fechadas. Só que quando o primeiro trabalhador narrou a existência da sala fria, sempre tem o curioso que essa sala ninguém abre. Aí abre a porta que aquilo está um congelador e fecha. A sala fria já não é mais domínio só do assediador, já passou a ser domínio do assediador, do assediado e do terceiro curioso. E se o assediado na primeira vez que for para ali narrar os outros colegas, aquilo vira domínio público. Vai ter alguém que vai filmar sem dar nome a boas, mas, por exemplo, então, diversidade federal de Marte, Júpiter, entre outras, há notícia de que certas reuniões com determinadas pessoas que são assediadores são gravadas no celular, a função gravadora é um tapa, é só um botão. Aí você vai dizer se o Vale como prova, pode até não valer. Não vou nem discutir a validade da prova, mas, por exemplo, você denuncia uma situação dessa no Ministério Público, a primeira coisa que eu faço é ouvir o áudio. Depois eu digo que não vale. Mas ali, quando eu ouvi o áudio, eu já fornei a minha convicção. eu já não trabalho mais para saber se existe ou não assédio. Eu trabalho para produzir prova do assédio. Perceberam a diferença? Então, imaginar tal prova pode ser que não valha, pode ser que não valha em juízo, mas aquilo enquanto instrumento, enquanto indício, enquanto elemento de convicção vai servir. Talvez não para ser declinado expressamente, mas você muitas vezes forma o seu convencimento em alguns casos a partir de uma prova ilícita, sem dar nome a bois, ainda se discute em juízo, até hoje, aquelas gravações que envolvem o presidente Temer. Estão lembrados? Saiu o Jornal Nacional. Até hoje se discute se aquilo é prova lícita ou ilícita, mas o dado objetivo é que aquilo é capaz de formar o convencimento das pessoas sobre a licitude ou ilicitude daquela conversa ou sobre o caráter republicano ou não daquela conversa, tenho certeza de que forma. mesmo aqueles que acham que aquela conversa foi republicana, levam em conta a conversa para chegar a esse juízo de valor. Então a gente está discutindo se ela é legal ou não, mas a gente já ouviu do início até o fim. Multados e multantes é a mesma coisa. Então gestor precisa pregar, pelo exemplo, gestor precisa disseminar boas práticas dentro do ambiente de trabalho e gestor precisa criar espaços de confiança. E por último, enquanto medida preventiva ao assédio moral, o gestor precisa demonstrar que as denúncias que são ofertadas no espaço de confiança são tratadas com responsabilidade, mas ao mesmo tempo são tratadas com respeito também à pessoa que denuncia. Então se, por exemplo, denunciam que eu sou um assediador, eu não posso ser exonerado vendo serviço público que eu preciso que um processo administrativo que me garanta contraditório e ampla defesa ser estabelecido. Entretanto, creio eu que é necessário que você leve em conta aquela denúncia. Apure os fatos. Com respeito, mas apure os fatos. Se essa situação preventiva não resolver, há a possibilidade da pessoa que é assediada encaminhar primeiro ao seu sindicato, depois aos diversos canais de fiscalização para quem é terceirizado, por exemplo, pode denunciar ao Ministério Público do Trabalho, a qualquer um que seja regido por regime seletista, também pode encaminhar ao Ministério Público do Trabalho e a quem for estatutário, como vocês são estatutários federais, há o Ministério Público Federal para denunciar as situações de assédio. E ainda a possibilidade de se demandar na Justiça pleiteando indenização por dano moral ou por dano material a depender do caso concreto. O Teri tem muito mais coisas a falar sobre assédio moral, mas eu vi que me excedi bastante no tempo, por isso, paro por aqui, se tiver algum questionamento de caso concreto que vocês queiram fazer, me coloco à disposição já salientando que uma das piores formas de gestão é aquela que impõe medo naquela pessoa que é gerida. O medo faz com que você perca a real dimensão das coisas. Quando a gente é pequeno, a gente vê um sapo e vê uma cobra. Quando vê uma cobra, vislumbram o dinossauro. Por quê? Porque a gente tem muito medo do desconhecido. Não dissemine medo naquelas pessoas que você gere. Dissemine respeito e boas práticas. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição de vocês para qualquer questionamento. Obrigadão. Obrigado. 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 Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta no teu escreve, tem um bloquinho aí com caneta se alguém quiser se inscrever a questão. Se você não quiser falar. Posso dar uma dica? Lembrando do programa de Serginho Grosman, tem aquela música que fala assim, um primo meu me pediu para perguntar, pode fazer assim. Eu só falo da Federal de Marte e do Estado de Marte. Não falo de nada e de nenhum lugar palpável. Fique à vontade para perguntar. E acho que aqui, se me permitam, vou fazer uma pequeníssima digressão antes de responder qualquer questionamento. O só fato da universidade abrir um espaço para a gente discorrer sobre temas como esse e não me botou nenhum limite no que eu tenho para falar, imagino eu que seja um enorme passo no sentido daquilo que eu falei para vocês enquanto espaço de confiança. Porque só quem reconhece que o ambiente do trabalho pode, porque eu não sei da realidade aqui mesmo, pode estar doente é que se abre para uma eventual anamnese. Vamos analisar se isso aqui tem problema. Então, sintam-se absolutamente, imagino eu, à vontade para poder fazer seus questionamentos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. horrível pela exploração. Primeiramente, eu quero, assim, me permite fazer um convite para escrever um artigo trazendo essa discussão de chamar um empregado de secretário ou secretária. Uma vez, que me arrem informação e não tem um artigo ainda escrito discutindo isso, quando as pessoas acham que chamar um empregado doméstico É desmerecedor. E eu sei que existe a lei do empregado doméstico, que está reforçada agora, e nesse momento que a gente vê um revés, onde as pessoas não querem chamar ou o empregado não quer ser chamado. E aí, se for possível, a gente faz esse convite para discutir na área do direito juntamente com a lei do profissional secretariado. Uma outra coisa, já que a gente está discutindo aí a relação funcionário, o chefia, está acontecendo uma coisa, e foi no meu departamento principalmente tratada agora, que é o seguinte, a questão dessa licença do recesso agora na universidade. Foi dado dois períodos de escolha ao ser midor. E aí vem a questão do terceirizado que se colocou, e eu, como é que eu fico nesse processo? Eu vou ter direito a fazer parte dessa licença? E aí, pleno, a portaria não, está lá explícito que não dá direito a ser visado esse recesso. Por outro lado, a universidade antes amparava esse recesso para o servidor quando ela dizia que tinha, nesse período de licença, um períodozinho de abono, que a própria universidade se responsabilizava de fazer esse abono. E agora não tem mais esse abono. O servidor escolhe uma semana, uma das duas semanas da proposta, e depois ele paga essas horas. E aí, quando a chefia diz assim, não, agora você vai ter que pagar, sim, mas como é que eu vou pagar? A universidade não se responsabiliza mais, mas você, enquanto chefe, pode se responsabilizar em relação a isso, você pode abonar. E aí eu trago essa discussão aqui sobre essa questão, porque você acaba passando, enquanto chefe, que é o meu caso, de ser um dinossauro, não quer fazer, pode fazer e não quer fazer. Ou seja, quer que eu abone em virtude de uma portaria que está explícita, que tem que ter, exatamente, que tem que ter, tem que pagar, que tem que repor as horas. Bom, primeiro agradecer a sua pergunta e começar respondendo pela situação do terceirizado. Quando ao terceirizado, eu tenho a dizer que nesse caso, eu lamento muito. E por que eu lamento muito? Porque ele não tem direito mesmo, não, porque o empregador dele é a empresa prestadora de serviço, então não pode a universidade estabelecer recesso para ele sob pena de desvirtuar a relação de prestação de serviço. Fica uma terceirização aí, nesse caso, ilícita. Então, terceirizado é só sofrimento mesmo, porque se a empresa der abono para ele, provavelmente é sem vencimento. Então é melhor ele continuar trabalhando tranquilamente aqui, com uma universidade vazia, do que ele ir para casa e não receber. Porque a empresa dele é que tem um poder diretivo sobre ele. Em relação a essa, digamos assim, discricionariedade do administrador, para mim, a essência da questão é a motivação. O ato administrativo precisa estar vinculado aos motivos ensejadores. O que é que eu acho que o administrador não pode fazer? Ele não pode estabelecer a opção pelo abono ou pelo pagamento das horas, aleatoriamente, baseado nos olhos verdes, castanhos ou pretos da pessoa. O que ele tem que analisar é a situação concreta. Se todos no seu setor são igualmente merecedores, digamos assim, do descanso, e na sua visão, porque, por exemplo, quando você opta pelo abono, é fato que existe uma normativa da universidade tratando do abono. Mas você tem uma normativa acima da universidade, que é a Lei 8.112. Eu, Ricardo Carneiro, não abono ninguém. Por que eu não abono ninguém? Porque eu não pago o meu salário. Eu só abono a empregada doméstica, babá, que eu tenho na minha casa. Essa eu abono, porque essa eu mando ir para casa e digo que vou pagar, e quem paga é o meu bolso mesmo. Enquanto gestor público, eu não abono ninguém. No Ministério Público do Trabalho no recesso, existe uma normativa baixada pela chefia da unidade, que diz que cada dia de trabalho no recesso implica dois dias de folga fora do recesso. No meu gabinete, eu considero isso razoável, como isso é estendido a todos, mas eu limito a dois dias de trabalho no recesso. Sob pena da pessoa utilizar o recesso para ganhar outro mês de férias. Trabalha no recesso quando não tem trabalho, porque os tribunais não mandam serviço, e aí ganha um mês de férias no período que tem muito trabalho. E aí sobrecarrega os colegas. Em outras palavras, tem que estar tudo vinculado, primeiro, ao parâmetro maior, que é a lei e não a normativa interna, e o segundo, ao parâmetro da motivação, não discriminação. Eu não vou estabelecer um descrime injustificado para tratar diferentemente duas pessoas. Então, se eu não pago o meu salário, só para dar um exemplo aqui, bem palpável, a jornada de trabalho pela lei 8.112 é de 8 por 40. No Ministério Público do Trabalho, por uma portaria do Procurador-Geral da República, a jornada é de 7 por 35 ordinária, sendo que você tem direito, enquanto chefe imediato, a cobrar 5 horas, até completar as 40, todas as semanas, desde que tenha necessidade de serviço. A situação no meu gabinete é simples. Há 4 pessoas que lá trabalham. Se eu preciso dar as 5 horas, todas as pessoas trabalham. Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Porque eu posso só pedir 2 das 5, ou 3 das 5. Se não tem necessidade das 5 horas, ninguém trabalha assim. E só porque eu estou autorizado por um notativo. Aí você vai me dizer, se tem processo atrasado, sempre vou cobrar as 5. Quando é que eu não cobro as 5? Quando eu zero meus processos. Não tem motivo para eu trazer a pessoa para lá. Não tem o processo que nenhum para fazer. Mas se tem um processo atrasado, uma hora todo mundo vai dar. Porque com uma hora de todos e mais as minhas, completamos esse processo que falta. Então, quando o critério é objetivo, há pouco espaço para reclamação. Então, por exemplo, não lhe aconselho, e aí é só conselho mesmo, a tratar de, por exemplo, uma pessoa é mais produtiva do que outra no setor. Para fins de abono, não. Ela vai para fins de progressão, para fins de promoção. Ela não tem avaliação de desempenho. Um instrumento perigosíssimo. Fortíssimo, mas perigosíssimo na mão do mau gestor. É avaliação de desempenho. Tem servidor em estado e probatório que é ameaçado o tempo inteiro. Como se aquilo fosse, para parafrase ao Guilherme, e fiquem tranquilos, ele não vai sacar a arma que está ali no couro, não. Mas é como se fosse uma arma engatilhada para você sair distribuindo o tiro na hora que lhe aprovê. Não é isso. Multades, multantes, a outra. A avaliação de desempenho, aquela regular. Porque essa é para progressão. Aqui não tem progressão? Pois bem, tem muita gente que usa para quantificar para menos o trabalho da pessoa. E a fã, peraí, você me trata a mão? Peraí que eu vou descontar na progressão. Não. Essa é a hora de você tratar bem quem lhe trata melhor. Mas não necessariamente utilizar como instrumento persecutório. Então, tem uma pessoa que merece 10, essa pessoa ganha 10. E não aquilo que muitos ministradores fazem, que não lê o manual de avaliação e dá 10 para todo mundo no setor. A fã, você deu 10, morreu. Tem 3 anos. Você está dando 10 até hoje para ele. Você pensa que não tem? Tem. Tem gente que não está mais no serviço público e a pessoa ainda vai dando 10. Avalia mês que a pessoa nem estava lá. Isso é má avaliação. Ou sai dando 10 no dia que a pessoa chega, porque está fazendo um monte de favor pessoal para o gestor. Aí na hora que para de fazer, de 10 vai para 7. Como é que um ano e meio depois de trabalhar no meu gabinete, uma pessoa peticiona pior do que no dia que chegou? É porque eu sou um péssimo chefe. Ele não tem como piorar trabalhando comigo, desaprender. Ou ele antes não era 10, ou ele agora não é 7. Por exemplo, vou fazer uma brincadeira com vocês, a maior parte do gestor. Quem lê o manual de avaliação de desempenho? Estou vendo umas 4 mãozinhas e tal. Tem que ler o manual de avaliação de desempenho. Por quê? Porque ali tem que ter... Vocês podem estar prejudicando a vida do funcionário, do servidor, por não saber o critério que é padronizado para avaliação. Existe um critério, por exemplo, uma pessoa começa com 8 e vai para 9, em tese, ela está sendo melhor avaliada do que uma que tem assinado 10 a vida inteira e cai para 9. Porque o manual de desempenho fala em evolução. E tem gente que acha, não, eu vou dar 10. Ou o que, por exemplo, o cara que é inassido e o outro que é super assido. Assiduidade 10, assiduidade 10. Não, assiduidade é objetivo. Você vai no ponto e vê. Ah, mas ele só chega atrasado com um justo motivo. Então, ele é assido. Não, mas ele chega atrasado sempre que tem show de, sei lá, me dão socorro em qualquer coisa elétrica que tem ali no... ou qualquer desse show, o Tayroni, não sei lá, show de Tayroni aqui, ou Simone Simária, ele chega atrasado. Isso não é um justo motivo para ele chegar atrasado. Isso não é um justo motivo para ele faltar. Não pode obter a mínima nota que o outro. Ok? O que mais? Mais perguntas? Outra coisa, vou abrir um parêntese aqui. cobrança de jornada de trabalho no serviço público. Zero um um. Faça você a jornada de trabalho da Lei 8.112. Você é o espelho dos seus chefiados. Se você não cumpre a jornada, você não vai conseguir cobrar. Porque a primeira coisa que vai no imaginário do chefiado é estar me cobrando oito por quarenta e não faz oito por quarenta. Como é que você... Que moral você tem para cobrar? Aí vai dizer, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Isso nem meus filhos, nem minha filha de dois anos, a zero três e zero última, aceita esse tipo de argumentação. Nem ela aceita. Ela olha para mim e faz assim com a cabeça, balançando a Maria Chiquinha, e diz que não. Não, não, não. Ela aprendeu super rápido. Foi a primeira palavra que ela aprendeu. Não. Ela digita a força do exército. O que mais? Estou tranquila, aqui não deve ter tido caso nenhum de assédio e tal. Porque sempre que eu participo, tem sempre assim, alguém que levanta e fala assim, bom, eu não ia falar nada não, mas tem um colega aqui, esse caso não tem, né? Todo mundo aqui é amigo e fraterno. Tem gente aqui nessa sala, mas não tem, né? Tranquilo. Que bom. Pergunta, né? Só em Juca, tem... Ah, em Juca tem, Marte tem, né? Mas aqui na sala não, né? Perguntas. Diga. Sim. Ótima pergunta. Pergunta da colega, como é seu nome? Gisnalha. Gisnalha. A pergunta da Gisnalha é ótima. Existe situação de assédio ao contrário? Sim. O assédio moral, ele pode ser vertical, ascendente, como pode ser vertical, descendente, que é o mais comum, do chefe para o chefiado. Mas ele pode ser... Tem um filme, esqueci o nome da atriz agora, Renée Zellweger, que ela é uma chefe mulher e que ela é assediada, e é um assédio vertical, ascendente, por seus subordinados, que não aceitam ser chefiados num ambiente de trabalho hostil, lá na região bem fria dos Estados Unidos, é por uma mulher. Isso existe no ambiente de trabalho, existe as pessoas que querem minar as chefias. Por exemplo, dizem por aí, eu nunca fiz isso, a pessoa passa e fala assim, quem vai ser chefe agora do setor de pessoal, é a Gisnalha. Aí está lá o pessoal do setor de pessoal, você não é do setor de pessoal não, né? Quem vai ser chefe do setor de pessoal é o doutor Leonardo, vai ser Leonardo que vai ser chefe do setor de pessoal. Aí o assediador sabido, maquiavélico, fala assim, boa pessoa, para você gravar aqui o que é que ele disse, que é boa pessoa. O que falam, eu não acredito não. O que andam falando dele, eu não acredito não. É boa pessoa, tem as melhores informações. Falam que trata mal, que já deu tapa em funcionar, mas isso eu não acredito de jeito nenhum. Porque você vê que tem cara de bom menino, de bom rapaz. Você já começou a disseminar o problema. Aí você começa a dizer, é fraco. Eu estava falando de você. Aí começa a minar a liderança de Leonardo, para quando o Leonardo chegar, o pessoal já fala, chegou o capeta. A encarnação do coisa ruim. E muitas vezes essa pessoa não disse nada, ela só insinuou. Você vai observar, você fala, pô, mas Ricardo falou bem de Leonardo. Fez questão de dizer que ele era bom. Só que antes de dizer que era bom e depois de dizer que era bom, eu falei bem alto que ele era bom para todo mundo ouvir, eu dei as minhas lascadinhas. Então, é muito comum. Pessoa que questiona a ordem dada, porque o que acontece? Um dos deveres do artigo 116 é cumprir as ordens dadas, salvo quando manifestamente ilegais. Então, em princípio, o papel do subordinado é cumprir a ordem. Você pode questionar a ordem? Pode. Primeiro, cumpra. Aí você vai questionar a ordem já cumprida, salvo se ela for manifestamente ilegal. Então, por exemplo, tem um professor que tem pensão alimentícia, aí você fala, esse professor é meu chapa, a mulher dele se meia não recebe não. Nem os filhos. Essa é uma ordem manifestamente ilegal. Essa ordem, eu com o seu subordinado, não cumpro. Agora, se você diz, a folha de pagamento é para ser rodada no dia tal, assim, assim, assado. Um dia antes do que era praxe. Tem que estar pronto um dia antes. Onde está a ilegalidade dessa ordem? Não existe. Eu posso achar que é precipitado fazer isso. Eu cumpro a ordem e depois de terminada, rodada a folha, eu vou lhe questionar o seu procedimento. Vou dizer, olha, acredito que é melhor não, que pode ser que entre. Aí, quando entra um direito de um professor e que só é percebido mais perto do fim do mês, ele fala, por que não entrou nessa folha? Então, a gente pensa que está fazendo uma vantagem para o professor e, na verdade, eles vêm a questionar como é que é algo que eu obtido no mês de novembro e eu não recebo na folha de novembro. É que a folha está fechando mais cedo. Então, isso é a forma correta de se questionar uma chefia. Mas pode, é muito comum. Muito comum. Mais perguntas? Acho que as chefias são tranquilas, a gente está tudo muito feliz, né? Ou então, vocês estão doidos para primeiro, para a segunda fase do recesso, que já está próximo, né? Então, período de avaliação de desempenho. Então, tem mais perguntas. Mais alguma pergunta? Não tem, não? Então, de qualquer sorte, eu queria colocar os meus canais à disposição de vocês. Meu número lá no Ministério Público do Trabalho é o 3226-9100. O e-mail geral da Procuradoria do Trabalho, geral, é o p de pato, r de rato, t de tabu, prt20, arroba, mpt, Ministério Público do Trabalho, mpt, ponto mp, de Ministério Público, ponto br, e o meu e-mail institucional é ricardo.carneiro, arroba, mpt, ponto, mp, ponto br. Qualquer dúvida, qualquer denúncia, qualquer questionamento que vocês queiram fazer, mesmo que a denúncia seja, digamos assim, de atribuição de outro órgão do Ministério Público, encaminhado para o Ministério Público do Trabalho, a gente faz o encaminhamento, vocês ficarem discutindo, isso é estatuto, isso é ou não é do Ministério Público do Trabalho? O que a gente encaminha, caso não seja do MPT, para o órgão que tem atribuição para tanto. Agora, repito, quando se denuncia uma situação de assédio moral, já temos, no mínimo, dois derrotados. A instituição onde esse assédio aconteceu e o assediado. Então, o ideal é que, na primeira conduta que possa levar a reiteração com caracterização de assédio moral, na primeira delas, a pessoa já demonstre a sua irresignação, mostre que aquilo não é uma conduta aceitável e, como tal, denuncie. Denuncie inicialmente para os canais internos, se existirem, e depois para os canais externos. Mais uma vez, agradeço e fico à disposição de vocês pelo dia a dia do nosso trabalho. Obrigada. 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 Obrigada.